Nora, você confia em mim ou não? Não tem meio termo. Tá bom. Confio em você. Mas vou te dar a chance de me fazer mudar de ideia. Isso pode demorar um pouco. E o tempo? Como você lembra? Não está do meu lado. Minutos são minutos. Segundos são segundos. Você tem alguma ideia do que mais pode ter lá? Não interessa. Só precisa lembrar de quatro regras. Faça o plano, execute o plano, espere que o plano dê errado e jogue o plano fora. Alguma ideia do que mais pode ter lá? Faça o plano, execute o plano, espere que o plano dê errado e jogue o plano fora. Alguma ideia do que mais pode ter lá? Você perdeu, Mary. Eu acho que todo mundo está certo sobre a gente. Nós dois ficamos presos a alguém por muito tempo. Se o que o Cisco diz for verdade, que o Ronnie se fundiu com o Martin Stein, então quer dizer que ele não está vivo. E que eu tenho que seguir em frente. Fica louca por outra pessoa, talvez. Tá bom. Te vejo amanhã. É, tá. Não, você é gay, cara. Que loucura. Como você é gay. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo boiolice. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL